Ai, minha gente, se o Milo Ventimiglia não fosse casado, viu? Eu já tava casando com ele. Como que eu vou montar essa frase em inglês? Será que eu vou usar if ou será que eu vou usar weather? Você tá com dúvida? Peraí que eu vou te ajudar. Sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da titia, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre weather e if. Weather e if. E weather não é aquele weather lá de clima, não. É weather que significa se. Na verdade, se você for ver a tradução das duas palavras, você vai ver que as duas têm o mesmo significado, porém nós vamos usar em situações diferentes, tá? Então, os dois podem ser indicados, podem ser usados pra falar de alternativas, porém o if, ele é muito mais focado nas condições. Então, você vai ver muito mais ele nas frases condicionais, né? Nas frases condicionais, a gente fala um pouquinho dos if clauses, ou dos conditional sentences, tá? Então, vamos começar a explicação aí com alguns exemplos que eu acho que fica mais fácil de você entender, tá? Então, por exemplo, quando você tem implícito na frase que existe uma alternativa, se sim ou se não, é bem comum que a gente use o weather pra isso. Então, por exemplo, eu não sabia se ela ia vir na festa ou não. Eu posso até adicionar weather or not, mas não é necessário. O weather já deixa meio que implícito esse sim ou não, tá? Se quiser jogar, sim. Brincadeira. Ah, por exemplo, um outro exemplo. She didn't tell me weather... Vê, cacete. Não vai, babão! É? Eu cortei feio, babão! She didn't tell me... Vê, não sai. Um, dois, três, respira. Eu não sabia se ela iria ficar ou não. I didn't know whether she would stay or not. I didn't know whether she would stay or not. Lembrando que esse or not, ele pode ser colocado na frase ou não. Ele já dá esse sentido de sim ou não. Já o if, ele é mais usado em frases onde a gente vai expressar uma condição. Por exemplo, se eu tiver dinheiro, eu vou comprar um carro. If I have money, I will buy a car. If I have money, I will buy a car. If I had no GPS, I would get lost. If I had no GPS, I would get lost. Se eu não tivesse GPS, eu ficaria perdida com certeza, gente. Agora você vai entrar à esquerda. Agora... Não! Perdeu! Eu falei pra entrar à esquerda, você perdeu. Ah, isso aqui é direita! Isso não, a esquerda é pra cá. Não, não sai do que aconteceu quando eu tô desse lado aí. Tipo assim, é como se a minha mão direita tivesse aí, a minha esquerda tivesse aqui. Eu confundi. Porque não é fácil andar nos lugares que você não conhece sem GPS, na verdade. Graças a Deus, o GPS existe. Outra coisa, é muito comum que você veja também o weather usado com certos verbos. Que são esses verbos que dão essa impressão de que vai haver uma alternativa de sim ou não. Então, por exemplo, com o verbo ask. She asked me whether I would have dinner with her. She asked me whether I would have dinner with her. Então, ela me perguntou se eu queria jantar com ela, por exemplo. Então, eu posso usar com o verbo ask, que é muito comum. Discuss. We need to discuss whether we're going to have a meeting or not. We need to discuss whether we're going to have a meeting. Então, a gente precisa discutir se a gente vai fazer a reunião ou não. Então, ele também é bastante comum com o verbo descanso. E também com o verbo não. I didn't know whether it would rain. Eu não sabia se iria chover. Ok? Então, a gente usa bastante. E uma outra coisa também que você precisa saber é que quando a gente tiver uma preposição na frase e você for colocar o se depois dessa preposição, apenas o weather pode ser usado dessa maneira. A gente não vai colocar o if depois de uma preposição. Então, quer um exemplo? We discussed about whether this would be a good idea. We discussed about whether this would be a good idea. Então, a gente discutiu se isso seria ou não uma boa ideia. Combinado? Vamos fazer assim, ó. Para separar aí na sua mente. Quando você estiver fazendo uma frase condicional, se isso, aquilo vai acontecer, prefira usar o if. E quando você tem essa alternativa de sim ou não, se sim ou se não, se sim, se sim. Ou você tiver duas alternativas, prefira usar o weather. Acho que fica mais fácil desse jeito. Então, tá bom. Então, agora se eu te ajudei, sabe o que você vai fazer? Vai tirar sua mãozinha do bolso e vai me dar aquele joinha. E se você ainda não se inscreveu no canal, não sei o que você está esperando da sua vida. Vai lá, já corre, se inscreve. Para você ficar ligadinho em todos os vídeos novinhos. Todas as terças, quartas e quintas tem vídeo novo por aqui. Todas as terças, quartas e quintas tem vídeo novo por aqui. Um beijo para você. Bye, bye. Bye. Tchau. Tchau.